Salve, amigos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, a gente é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Idosos falando safadezas no WhatsApp em ônibus público. É lá do Michael Kister, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Cara, eu acho que eu já vi vídeo, eu vi vídeo sim desse canal, se eu não me engano, mas já tem um tempão, tá ligado? E foi até a sugestão de membro aqui do canal pra poder assistir ao vídeo dele. Então, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora ver o que esses véi safados sem vergonha, é filho de umas unhas, tão falando no ônibus aí no WhatsApp, né, de safadeza, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shaxx aí em cima, pegue, beija-vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Olá, pessoas, como você fala, sou eu, Michael Kisser e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal... Deixa eu arrumar o microfone aqui... A mais um canal fa... A mais um canal no... A mais um canal... A mais um vídeo no canal... É verdade, era aí que tava o problema, tava vendo... Por que que eu não tô conseguindo completar? A mais um vídeo no canal favorito do WilderPay. Pô, essa câmera secundária dele tá melhor do que essa primária aí, mano? Que negócio é esse? Troca aí, ô Michael. Agora faz sentido, eu tava falando. A mais um canal... Olha lá, a imagem, ficou bem melhor essa secundária aí. Eu comecei a pensar assim, será que é o que eu fumo? Sério, eu realmente tava, tipo, você tava preocupado, fica até com vergonha, assim, mas não, é porque eu entendi a ordem. Chico Salles, como é que tu tá, amigo? Top, top, graças a Deus. É, a sacolinha tá boba hoje. Nossa, o que é isso que eu devo? O apelido do Francisco agora é sacola, sacolinha. Tudo que envolve sacola, tudo que, tipo assim, quando o Francisco tá bravo, eu falo assim, ih, essa sacola aí tá voando. Mas enfim, tranquilo? Sim. Como é que tu tá? Também. Tô raivado. Tá raivado? Tô raivado. Voltei pra academia, mano. Volto pra academia? Aí sim, hein. Eu queria começar a academia. Por que não começa? É... Muito longe. Porque, tipo assim, me falta um negócio muito importante, que é coragem. Coragem? Eu não tenho coragem na academia porque eu acredito que o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que eu vou voltar pro ensino médio. Por quê? As pessoas vão melhor falar assim, eu sei que não é assim, tá ligado? Faz um estúdio, mano. Hã? Faz um estúdio. Um estúdio? É, são tipo três pessoas ali e um professor, tá ligado? Dá pra reservar a academia? Não, aí daí é, eu tô me achando demais. Não, é uma academia. Ah, tá. É um lugar que tem... Ah, sim, sim. E eu posso contratar quem eu quiser? Posso contratar, tipo, o Renato Cariano pra vir aqui em casa? Pode. Ou aí, sim, o Renato Cariano pra vir aqui em casa. É dinheiro, hein? Deixar no shape. Pode vir aqui em balneário. É. Eu tô aquele meio. Tá ligado? Não, eu participaria lá do projeto lá do Cariano se eu fosse lá de São Paulo, né? Mas eu não iria pra lá, porque eu tenho pavor de avião. Eu não vou, o pessoal acha que, tipo assim, o pessoal convida pra podcast e eu não vou, o pessoal acha, não, os maicos se acham, né? Eu sei, não, cara, eu tenho um morro de medo de avião, vocês querem que eu vou fazer um bate-volta de avião? Não, além do medo de avião, não consegue ficar muito tempo em ônibus, por aí. Sim, sim, sim. Porque se eu fico muito tempo em ônibus, eu quero fumar um cigarro, aí eu tenho que ir lá, chegar no motorista e falar assim, vai, vamos agora. O brabo de gente que é viciado em cigarro é isso, mano. Eu fico em abstinência, fica muitas horas, não pode. Imagina a pessoa que tem que viajar pra um país, sei lá, e aí tem que pegar aqueles aviões brabo, que, porra, são horas ali dentro. Não tem aquele negócio de, ah, não, aquele vagão ali é só pra quem fuma. Não, não tem esse negócio dentro do avião, não, bicho. Você vai ter que ficar 12 horas sem fumar. E tem gente que eu conheço que o cara, sei lá, de 10 em 10 minutos tá indo fumar dois cigarros, tá ligado? O cara consegue fumar o máximo um dia, sei lá, que eu saiba, não sei, mas pelo menos os que eu vejo lá no trabalho, os caras fumam muito, tá ligado? Então, brabo é isso. É verdade. Odeio cigarro, bicho. Por isso que eu tenho que pegar avião mesmo, morrendo de medo. Enfim, o que a gente vai ver hoje agora? A gente já tá falando de ônibus, né, e a gente vai ver o quê, né? Esse aqui é um dos motivos de eu querer ser, querer fumar um cigarro, porque me deixa muito nervoso, as pessoas vendo putaria em ônibus. Ai, ai, ai. Meu Deus. É, velho. A gente já tinha reagido aqui, as pessoas tendo conversas safadas em ônibus, né, e hoje a gente vai ver aqui mais uma vez, porque, tipo assim, querendo ou não, o momento em que o cara tá no, o cara ou a pessoa, é, eu acho que o cara também é uma pessoa, eu acho que quando a pessoa tá num ônibus e ela tá meio que, tipo assim, sem nada pra fazer, às vezes ela nem tá com um tesão, mas ela falou assim, ah, vou ver uma bundinha. Ou, ah, vou ver um hominho sarado aqui. E esse rapaz aqui, ó, ele tava simplesmente, né, mexendo no zap zap, ele tava simplesmente, mas, fora que, tipo assim, o layout desse celular aqui parece que ele tá no mercado livre. É, tá parecendo mesmo. Ele tava vendo a mulherada ali, ó. Pega. Oxi. Meu Deus, velho. Só bunda. Mano. E esse é um tipo de situação que acontece muito, e eu nunca vi ninguém, nenhum homem fazer isso na minha frente. Tipo assim, olha essa bunda aqui, ó. Eu também nunca vi, não. Ah, teve um cara, né, que eu falei que ele abriu o Explorado, ele só tinha a bunda. Até hoje eu fico perplexo com isso, tá ligado? E eu quis testar isso, né, eu peguei, né, de olho fechado, óbvio, abri umas cinco bundas de uma vez, assim, abri várias bundas. Nossa, mano, tirar essa frase de contexto fica muito estranho, mano. Eu abri várias bundas aqui agora, abri várias bundas aqui, nossa. Aí começou o Fada, né? Pra ver se o meu Explorado ficava a bunda, ele não ficou, falei, caralho, esse cara viu muito. Outro safado aqui, ó. Ah lá, mané. Curtiu? Vai curtir, vai curtir? Curtiu. Curtiu também? Curtiu. Mano. Tomar bloco. Mano. Que isso, velho. Famoso gado de plantão, bicho. Vou te contar. Cara, hoje em dia, mano, eu até cheguei, tem uma película dessa no telefone, mas aí eu tive que trocar, acabei trocando por uma normal de novo. Mas tem uma película que ela é justamente pra... Eu esqueci o nome da película agora. Mas que quando você deixa o telefone assim, você, tipo, eu tô aqui agora. Assim dá pra vocês verem. Mas, tipo, tem uma película que você fica nesse jeito aqui, dessa posição, quando você tá no ônibus, geralmente assim, né? Pelo menos quem tiver do seu lado não vai ver. Que fica tudo apagado pra pessoa. Só se você fizer assim que ela vai ver. Mas quando deixa assim, ela apaga tudo. Mas você continua vendo normal. Eu esqueci o nome dessa película, cara. Eu acho que é película de privacidade, uma parada assim de celular. E você vê se tem que ter o seu telefone aí. É claro, né? Se você não fica igual esses caras aí fazendo essas coisas, eu vendo putaria, né? No meu caso, não preciso me preocupar. Eu só vejo série mesmo. Então, podem olhar à vontade. Não tem nada pra esconder. Entendeu? Mas eu chego a comprar um desse até pra testar e realmente, tipo, não dá pra ver. Mas só que o brabo é que, tipo, como eu uso o meu telefone também como GPS de vez em quando, dependendo da posição que o meu telefone ficasse no carro, até eu tinha dificuldade de ver. Então, meio que tive que voltar pro comum mesmo, tá ligado? Mas fora isso, mano. Enfim, pra quem tem esse problema de, ah, eu não quero que veja o que eu tô conversando ou o que eu tô vendo, tem película hoje que impede das pessoas... Ah, eu ensino a nova pessoa a fazer putaria assim e ninguém vê. Ah, brincadeira, rapaz. Olha, Alexandre, toma jeito, caralho. Eu vou dar uma opinião sincera aqui, tá? Uma opinião que talvez seja um pouco perplexa. Muitas pessoas vão olhar pra sua opinião e falar assim, não acredito que mais eu deu essa opinião. E pois então, meu Deus. Que é o seguinte, vamos ser sinceros aqui. Fala. A mulher, por mais importante... Ó, a mulherada também curte, ó. Safado, gostoso, bandido. Oxi! É um bom caralho, cara. Ah, mas é que eu achei fofo até, porque a gente fala assim, vai que é o namorado dela, ela quis botar uma apelidinha ali, tipo... Pô, mano, essa... Que apelido, hein, mano? Tá com a calda, hein, mano? Cê é louca, hein? E ela tá na JBL, né, porque tá aqui marcado o Bluetooth aqui, tá ligado? Mas, tipo assim, eu inteiro realmente ela fica mudando de nome assim, porque, por exemplo, eu já troquei já muito de WhatsApp. Eu acho que eu já tive uns 20 números no WhatsApp. E a Bruna sempre tem que ficar atualizando, né? E, tipo assim, ela começou sendo bem fofinha, amorzinho, meu love, baby. Aí começou assim, Michael. Michael, quem quiser dar muito número, né, cara? Aí agora tá Michael Hot, tá ligado? Aí tá Michael Chister. Aí agora tá Michael YouTuber. O próximo aqui. Michael YouTuber, caralho, velho. E é o que eu sou, realmente. Amor líquido pra mim é buceta molhada. Caralho. Custando no status do WhatsApp, velho. Meu Deus do céu. Ela tá enviando pra alguém. Ah, tá enviando pra alguém. Faltou ao vivo. Ah, ó, vi no Twitter, olha. Porra, mas eu acho que dá pra perceber que é no Twitter aqui, né, cara? Não, não. Mas ela pegou um print do Twitter e ele tava enviando pra alguém no WhatsApp. Ó, vi no Twitter aqui, ó. Lembrei de você, pessoal. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Quando eu vejo alguma parada no Twitter, eu copio a imagem. No Twitter. Eu vou lá na minha lista de transmissão e matou os meus contatos. Que bom mesmo, Daniel. Não dá nem crédito. Não, não, não. Não vi no Twitter. Fui eu que criei. Não. Tipo assim, eu fui pedir... Um amigo meu que sempre faz análise de filme, né? Eu nem vi aí no Oppenheimer, né? Eu tava esperando postar a análise dele. Também não vi no nome. Eu copiei, colei na minha lista de transmissão. Aí o pessoal falou, nossa, tu realmente viu o Rio. Opa, opa, pessoal. Se você é a menor de idade ou não... Não, 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 não. Vou passar aqui, gente. Passando, passando. Esse negócio de... Pelo amor, né? Aí não, né? Duas horas depois... O próximo aqui, ó. Meu Deus do céu. Esse aqui não dá nem pra mostrar. O cara tá literalmente vendo um por... Ninho, pô. Mano. O cara tem que ter muita falta de noção, cara. Ou ele tá tentando, tipo, botar a língua ali também. É, pode ter essa possibilidade também, velho. Oxe, gente. Cara, e é um idoso, velho. É que, tipo assim, ninguém faz nada porque é um idoso, velho. Porque se fosse um cara de 28 anos, 29 anos fazendo esse tipo de coisa, a mulher já tinha gritado ali. Tá vendo o pornô aqui, ó? Eu tô ali na minha frente. Cara, o velho pode colocar ali a mão, né? Ah, mas aí caiu aquela parada, né? Aí eu tô aqui na minha casa. Se eu quiser ficar peladão, a vizinha vai ficar olhando pra cá e vai fazer uma denúncia. É, né? Que o meu vizinho tá andando pelado na casa dele. Aí a polícia vai falar. É. Dentro da casa dele, ele pode. Para de olhar, caraca. Só sem vergonha. Só filha da playboy. Vai procurar uma louça pra lá, vai cair. Ao invés de ficar olhando pra casa do vizinho peladão, cara. Não tô falando que eu faço isso não, tá, gente? Mas às vezes eu dá vontade. Às vezes eu quero andar assim em casa. Não faço isso porque, né? Eu respeito ao meu filho e à minha esposa. Mas se eu fosse solteiro, eu faria isso, na moral. Eu quero te dar e não é parabéns. Ah, mas cara, agora eu tô começando a ficar puto que o pessoal tá tirando foto aí. Oxi. Por que porra, bicho? Ah, menina, tá ali, né? Porque, tipo assim, vamos dizer. Ela tá voltando pro trabalho. Ela tá voltando pro trabalho. Cansada. Você trabalhou 8 horas. Ela tá no segundo ônibus que ela tá pegando. Pra chegar em casa do trabalho. Ela já tá cansadona. Ela vai lá, quer trocar uma mensagem com o namorado. Ela vai lá, manda uma mensagem. O cara vai lá tirar foto. Todo mundo zoa da cara dela. Sacanagem. A única coisa que faz ela querer continuar acordando e não trabalhar é fazer seco de cerveja no fim de semana. Que isso, bicho. Pô, brasileiro. Nada a ver. Mas tem que ter um pouquinho de coragem pra fazer isso no meio do ônibus, né? É mesmo. Fazer o seco, sim. Mas mandar um... Não, mas tu acha que, tipo assim, tu... Não, não que ela não possa mandar. Mas ela tá... Ela tá se pondo no lugar... Devagabunda? Não. Era isso que você ia falar, ela? Sim, de nada, hein? Olha, eles tão falando aí. Eles tão falando, não tá falando nada. Ai, ai. Mais um fazendo websec. Você gosta do meu jeito de fazer amor, bebê? Ai, ele é romântico. Eu também. Pois eu também adoro o seu jeito. Adoro você, fã. É muito gostoso. Me delicio em você. Ai, mandou áudio. Tá falando com a voz do Felipe Rett, cara? Mas enfim, rapaziada. Este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente quis fazer uma parte 2. Vocês gostaram bastante da parte 1. Então a gente fez aqui uma parte 2. Você gostou, Chicola? Eu gostei, cara. Tomou o valor. Tamo junto, cara. Tu é o cara. Tamo junto. Sabe bater tazo? Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, galera. Esse daí foi o vídeo do Michael Kirsten trazendo para nós aí os idosos falando safadeiros. Se bem que eu só vi um idoso aqui, porque a maioria apareceu até ser jovem, enfim. Mas, enfim, é isso. Esse não foi um vídeo assim... Como é que eu posso falar? Foi um pouco engraçado. Não vou dizer que foi muito engraçado, sendo bem honesto com vocês. Não foi o melhor vídeo que eu vi, mas também não foi o pior. Mas o Michael Kirsten mais ficou batendo papo com a galera aí. Embora foi um papo até divertido, mas não foi aquela coisa super engraçada, sendo bem honesto com vocês. Mas eu curti o vídeo de certa forma. Se tiver mais algum vídeo dele que vocês querem assistir aqui no canal, deixe nos comentários aqui, tá bom? O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o meu react. E dá uma olhada também nesses dois vídeos que estão aparecendo agora, por favor. Que vocês vão estar me ajudando caso vocês não tenham visto ainda, tá bom? Então é isso, até a próxima. E valeu e voar!